É, rapaz, olha ele aí, olha ele aí, pessoal, cansou de falar desse perfume, ele chegou debaixo de uma hype absurda e magnífica em cima do Hassivate, todo mundo falando do Hassivate por alguma razão, mas a gente vai explicar um pouquinho sobre essa razão mais adiante, mas eu quero falar mesmo, é, ó, 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 é justamente dele mesmo, ó. Shadow, o polêmico Shadow, tá aqui no canal pra vocês, é... Adriano, vai dar butinada, vai mandar real, como é que é? Gente, estou aqui pra falar do perfume em si, tá? Sei que existem comentários sobre, mas tudo e mais um pouco, vocês ficam sabendo logo a seguir. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho, é muito importante, o YouTube tá cada vez pior em termos de retorno para o público, não tá bacana, então eu preciso muito da ajuda de vocês, gente, inclusive pra gente bater a meta de 100 mil inscritos. Posso contar com o help de vocês? Então, vamos lá, porque eu sou Adriano Guimarães e a minha missão é ajudar vocês aí a fazerem a escolha certa sempre. Vem comigo! Sejam todos bem-vindos ao canal do Tânio Guimarães, e hoje eu faço a minha resenha desse camarada aqui, Shadow, da Avelaneda, parceira aqui do canal, que me mandou esta e demais outras fragrâncias para o meu conhecimento. E o Shadow, com certeza, foi o primeiro que eu pedi, porque houve muita hype em cima dele e quem tá aqui sabe que esse perfume, ele foi concebido debaixo da hype que foi criada pelo Júnior Barreiros, que ficou apaixonado pelo Hassivate, ficou se deslumbrado com o perfume, disse ser um dos melhores perfumes da vida dele. E aí? Se o Júnior falou, né, gente? É o Júnior. Então, a hype vai lá nas autoras, a galera fica curiosa mesmo e quer saber, cara, que perfume é esse que o Júnior gostou? Poxa, se ele despirocou no perfume, é porque alguma coisa de top ele tem. E aí, começaram a aparecer as suas inspirações. Porém, a Avelaneda foi a primeira a se arriscar nesse mercado, se aventurou e lançou o Shadow. E já vou adiantar aqui, dando um spoiler, que pode ser do bem pra um ou do mal, né? Depende do ponto de vista. Ele é um baita perfume, mas não é tão parecido assim com o Hassivate. Mesmo eu tendo pouco contato com o Hassivate original, eu só conheci através de um flaconete. Não deu pra avaliar muita coisa, não cheguei a dar aquela borrifada generosa no braço. Mas dá pra gente saber do que se trata o perfume. Não achei tão parecido não, tá? Mas o perfume é muito bom. Quais são as diferenças, Adriano? Simples. Assim como o Hassivate original, as notas que o Shadow tem são bergamota, abacaxi e toranja na cabeça. O corpo tem jasmin, patchouli e cedro. E na base tem notas amadeiradas e musgo de carvalho. Ou seja, é um perfume bem chupré mesmo. Ou porque não dizão fougé, né? Tem notas fougé, tem o musgo, tem o patchouli. Ajuda, né? Mas aqui no Shadow, esse aspecto fougé, muito patchouli, essa coisa toda, ele não existe, diferente do Hassivate, tá? Aqui eu sinto, como grande diferença, um destaque maior para as notas florais e frutais. Então, o tal abacaxi que as pessoas falam, ele está aqui no perfume. Não é tão assim puro abacaxi, mas tem o abacaxi junto com a bergamota, funciona muito bem. Eles conversam muito bem. O musgo de carvalho potencializa esse aspecto cítrico e frutado dos perfumes, tá? Sem cansar, o musgo está usado aqui numa dose ok. Mas quem protagoniza aqui também, embora muitas pessoas não digam, é o jasmin, é, ele tem um jasmin funcional. Nossa, Adriano, então ele é bem florais ou não? Não, não, não. O jasmin, ele toma o lugar das notas amadeiradas e desse cheiro canforado que o Hassivate tem. Por isso que eu acho que ele fica o perfume mais equilibrado nesse aspecto e mais agradável para quem não conhece e tem medo até, inclusive, de conhecê-lo. Se a gente for parafrasear, o Shadow, ele foi uma versão que tentou puxar para o lado do Hassivate, mas ficou mais para o lado do Creed Aventus. É, o bom em ver o Aventus. Isso é ruim, Adriano? Depende do ponto de vista. Ao ponto de vista técnico, em se tratando de similaridade de contratipo, se ele é parecido ou não com o Hassivate, é sim uma nota baixa, porque ele não é tão parecido. Agora, em termos práticos da fragrância em si, ele é muito bom. Até porque ele fixa pra caramba. Ele passou aqui de 12, 14 horas, a minha pele é fácil. Fixação absurda e projeta muito bem também. Para a categoria de ser um perfume assinatura, dia a dia, noite, seja lá o que for, ele é extremamente funcional. Por isso que esse perfume está vendendo uma barbaridade, porque ele é bom e não necessariamente é tão cópia fiel assim do Hassivate. Pegaram a ideia? Mas Adriano não compensa muito comprar o contratipo se ele não é parecido com o original. Se o original compensa, o perfume é bom, pode comprar. Só se você realmente estiver muito na nóia de querer um perfume 100%, que ele não sabe que não existe, né? Inspirado, parecido com o original, aí sim não compensa. Mas pela fragrância que é, pelas matérias prinhas utilizadas, que são muito boas, e pelo fato de a avelanida ter costume de fazer perfumes com alta performance, já vale a compra. Pelo menos um teste, se puder pegar um decante, um frasco menor, já vale pelo menos a curiosidade, hein? De ter um bom perfume, caso você esteja de colecionador, ter em casa uma fragrância legal, que vale a pena conhecer. Um bom perfume de entrada para a avelanida. Se você curtiu o Shadow, certamente outras fragrâncias virão. Tenho certeza disso. Inclusive está na nova apresentação. Ficou bonitinho, né? Essa tampa torneirinha assim, ó. Tem uma pegada legal, encaixe bem firme. Ó, ó, é duro mesmo, fazer força para tirar. Isso é excelente, tá? Mas, ao mesmo tempo, pode gerar uma preocupação, porque se a pessoa tiver uma muito pesada e o reclave não tivesse sido bem feito, pode afrouxar o reclave e gerar vazamento da fragrância. Então, não fique brincando de nhe, 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 nhe no perfume, não. Pega leve também. Porque tem gente que adora provocar, incitar um problema, né? Só usar o perfume quando precisa e está tudo certo. Comigo, ó, apesar dos pesares, não vaza ou não. Tá lindo. Passar o dedo aqui para ver, ó. Ó, ó, aqui. Deixa eu ver. Sequinho. Viu? Mais um ponto positivo aí. Frasco com bom reclave, uma boa fragrância, uma apresentação bonitinha. Apresentação nova, né? Esse daqui é o de 50 ml, tá, gente? Embaixo bonitinho aqui, né? Mostra onde ele foi inspirado, a validade do perfume e está tudo na paz. Recomendo, com certeza, se você gosta do Avento, se você gosta do Hassivate, mas de coração aberto, com certeza, o Shadow vale a compra. E para comprar essa belezinha aqui da sua tela, só acessar o site da Avelaneda, tem cupom especial da parceria também, de 15%. É, rapaz, negócio é bom. Então, antes de reclamar do preço do perfume, joga logo o cupom que resolve seus problemas, ó. Lembrando que eu não ganho um centavo de comissionamento, tá? O cupom benefício para vocês. Sempre. Link tá aqui embaixo, corre lá, garanto seu. Ah, e antes de encerrar o vídeo, comenta aí. Já conheceu o Shadow? Se sim, deixe seu feedback, que é muito importante. Pega leve, seja educado, porque senão o filtro do YouTube, ó, aí não depende de mim. E se ainda não conhece, eis aqui a oportunidade. E no mais é isso. Me despeço por aqui e agradeço por desejar a sua participação. Forte abraço, fique com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.